Bom dia, bom dia! Estamos aqui novamente na Autovema Veículos para te passar várias novidades para você telespectador. Estamos aqui com o Palio Fire, Palio Fire com pressão especial e um carro completo, com ar de direção, vidro trava, completasso, por apenas R$ 34.990. É isso mesmo que você viu, R$ 34.990. E também temos Palio Atrativ, Palio Atrativ o mais completo da categoria hoje. Um Palio super econômico, é um carro muito desejado para muitos, R$ 37.990. Isso mesmo que você ouviu, R$ 37.990. E você que é produtor rural e precisa de um desconto especial para você, temos estrada, todas as categorias de estradas com até 14% de desconto. Isso mesmo, produtor rural. Você que tem o benefício de produtor rural, venha na Autovema e faça o seu orçamento. Vem pra cá! Tchau!